E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo de Grand Theft Auto 4, GTA IV, véspera de lançamento de GTA V. Galera, eu tô gravando esse áudio depois do vídeo porque gravei o vídeo com áudio, narrando e tudo demais. E aí, o que que me acontece? Eu noto que o microfone do meu Razer tava desligado. Pra minha alegria. Agora eu tive que colocar o vídeo aqui de novo e tá começando o vídeo de novo, mas não tem problema. Eu já vou primeiramente direto ao assunto, que no outro vídeo eu deixei muito adiante. Pra você instalar esse patch gráfico que você tá notando aí na tela, que é basicamente o total do vídeo. Quando daqui a pouco eu vou tá ali diminuindo o volume da música. Pra você fazer isso é simples, você vai na... você baixa o link da descrição, são dois megas, extrai ele, clica na primeira pasta, vai lá, seleciona tudo e cola no diretório. No diretório do seu jogo. Feito isso, seu jogo já vai tá com esse patch bonito. Esses gráficos legais que eu achei muito interessante, muito da hora mesmo. Queria tá trazendo aí pra vocês um conteúdo bem bacana. Véspera de lançamento de GTA V. Hoje, às 8 da noite, vai tá sendo lançado o GTA V pra PC. E logo mais, não dou cerca de um mês pra já ter patch gráfico pra deixar aquela porra... GTA... aquela porra, né? Pra deixar o GTA V com gráficos de Rise of the Home ou... Da vida. Gráfico da vida, né? Porque o bagulho vai ter 4K, 60 frames... Nossa, velho. Se esse GTA IV com esse patch gráfico eu já achei lindo, maravilhoso. Bonito mesmo, galera. Sério. Eu achei... Muito foda. Bom, eu falei muita coisa no outro vídeo que eu não tô falando agora. E eu agora tô ficando meio puto com isso. Bom, mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agora tô meio baqueado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu vou tá demonstrando o vídeo todo. São 7 minutos, mais ou menos, de vídeo. Tô aumentando a minha velocidade da minha internet. Pra tá trazendo o melhor conteúdo pra vocês. Vídeo de GTA V já vai ter hoje. E a gente vai fazer uma live, galera, no fim de semana. Vamos fazer uma live de teste. Acompanha a gente lá. Sábado, 8 horas, uma live. Siga a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Facebook é Hidroplace. O Instagram é arroba jphpunderline. E o Twitter também é arroba jphpunderline. Bom, galera, então é isso. O vídeo eu vou encerrando por aqui. Aquele abraço e... Falou. Tchau. 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 Obrigado.